Chega ai que eu encontrei uma menina que eu pegava na faculdade. Oh, vale errado. E ela tá com uma amiga. Baneiríssimo, é gata? Muita gente fria. Eu fiz desenho industrial, mas tranquei, né? Só dois períodos. Meu pai botou maior pressão. Ele é médico porque eu fiz as medicina. Mas sei lá, esse negócio de medicina não é muito a minha cara, sabe? Eu tenho problema com o sangue. Ih, os bairros. Ah, eu dei o sangue. Olha, sei que bala de coco. São duas coisas que eu uso. Beleza, então eu vou ali pegar a cerveja. Ai, eu vou com você. Não, não, fica com essa. O problema de mulher chata é que ela nunca consegue só beijar. Ela também tem que falar. Aí fica difícil.